Ah, como o Marombeiro Pobre hoje está com muito tempo pra conversar, vamos analisar a performance de nosso pai Július, de todo o Mundo Odeio Cris, dentro do avião com os mercenários. O que ele quis dizer com aquela navalhazinha verde-florescente e seu fuzil 762 lançador de granada? Aquilo tem história, meus amigos! O que um negão de quase dois metros vai fazer com uma navalhazinha verde-florescente? Olhem e prestem atenção! A navalhazinha se abrindo, vai se esconder e... Isso aí é só não parar! Você foi pago pra ser marombeiro e não maratonista! Bata até quando seus pulmões aguentarem, entendeu? Vamos lançar agora as granadas! Entendeu? Se no fim de tudo você parar dentro de uma ambulância, num balão de oxigênio, você conquistou a glória de um soldado bravo! Como o Sr. Han ensinaria seu discípulo Chaudre a trabalhar o medo! Oferecer medo a alguém faz a vítima relaxar e desarmar as suas guardas! Então, em cima deste ensinamento, vamos trabalhar o jovem Chaudre! Chaudre, venha cá! Pegue vergalhão de dez quilos! Proteja a cabeça! Solta vergalhão! Proteja a cabeça! Solta vergalhão! Proteja a cabeça! Solta vergalhão! Proteja a cabeça! Solta! Ah, Sr. Han, não é perdo, mas eu protege a cabeça do... Chaudre! Faça porra e vá agora! Solta no queixo! De baixo pra cima! Com inimigo! Com guarda relaxada! Eu não sei explicar! Sinta você! Claro! Como o marombeiro está numa fase de papo de conteúdo, hoje vamos baixar um santo! Então, vamos lá! Vamos pôr a camisa do falecido! Pelo visto é um santo marombeiro! Vamos colocar o óculos da sapiência! Meu amigo, você está aí? Sim, marombeiro, eu estou! O que você nos ajudaria aqui nessa esfera terrestre sobre essa pandemia? Sabe, marombeiro, essa política de isolamento é um erro! Se uma pessoa sai para comprar pão e volta contaminada, contamina todos dentro de casa! E não tem nem espaço para fugir! É igual lutar com lutador de jiu-jitsu dentro do banheiro! Não tem jeito! Meu amigo, você ainda está aí? Sim, marombeiro! E o que você sugere? Saiam todos para fora! Mantenham-se em movimento! Pessoa, espirrou perto de você! Tiro de 100 metros! Assim você foge do vírus e ainda fica com a perna igual do Sam Bolt! Nossa, meu amigo! Interessante! Muito obrigado pela ajuda! Agora, preciso partir! Ainda vou fazer minha caminhada em jejum! Obrigado, meu amigo! Vá na luz! Então está aí o espírito recebido e aquela pose! Claro, sabe lá morramos amanhã!